Olá, Bernatikos! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo de como eu finalizo o meu cabelo com a escoba rotativa, que aqui vocês estão me pedindo tanto e vou falar um pouquinho nela, tá? Então, pra começar, eu vou usar um reparador, tá? Um defrisante no meu cabelo todo. Eu já lavei o meu cabelo, eu hidratei, eu fiz uma mega, ultra, hiper hidratação pra ajudar aí a relinhar os fios que vai ser vídeo pra vocês, certo? E agora eu vim finalizar como eu faço sempre. Então, eu vou passar um pouquinho de potetor térmico. E o potetor que eu uso é esse aqui, o Finish Finalizador da Prolize, tá bom? Que você só acha só no site da Prolize, em outro local você não acha esse finalizador. E eu passo ele mais nas pontas, né? E aqui assim a gente mistura, tudo bem. Pronto. E eu vou começar a secar o meu cabelo. Eu deixo, tiro totalmente o excesso de água da toalha, porque escova rotativa não é secador. Então, não seque o cabelo com o cabelo encharcado de água. Eu vou desembaraçar, apesar que, depois dessa hidratação, meu amor, que eu fiz hoje, o cabelo está facíssimo, olha, de desembaraçar. Não precisa muito esforço. Então, Bom, eu vou mostrar a vocês como é que eu começo. Eu vou dividir o meu cabelo aqui no meio, porque eu não tenho muito aquela coisa, ah, tem que dividir certo, nada disso, tá? Eu divido o meu cabelo ou em três partes, ou em quarta parte. Depende muito aí. Aproveitar que eu vi uma piranha ali, eu vou dividir em duas partes. Vou separar essa parte aqui do meio. E, gente, eu evito usar a chapinha. Eu só uso prancha no cabelo quando eu vou fazer uma reconstrução. Aí eu uso a prancha. Mas, para quem perguntou, eu só prancho o meu cabelo de 15 em 15. Então, a cada 15 dias, eu escovo e prancho. Fora isso, não precisa. Precisaria, sim, de outra piranha. Vou ver se eu acho a outra piranha aí para a gente começar a fazer o nosso processo aqui de finalização do cabelo. Bom, meninas, já vou começar a secar, tá? E eu vou adiantar o vídeo por causa do barulho. Hoje é domingo e aqui na quadra vai ficar insuportável esses barulhos aí. Vamos lá. Já dividi meu cabelo em três. Eu pego a grossura dessa mecha aqui. E a dica que eu dou a vocês é eu começo a secar primeiro as pontas. Depois que eu seco as pontas, eu subo para o resto do cabelo, tá? Vocês vão ver aí como é que eu faço. Eu vou gravar tudo direitinho, bonitinho com vocês. Já sequei o cabelo. Primeira parte, ele fica assim, ó. Eu vou terminar de secar e volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Vocês viram como é que eu fiz? Eu puxo E aí E aí Aí quando eu coloco na toca ele dá o efeito que eu quero, tá? Ou eu emboco patina E aí E aí E aí E aí Bom, o cabelo tá sequinho aqui assim, né? E eu vou colocar um reparadorzinho de ponta no cabelo. Que eu gosto, vou colocar mais nas pontas. E esse meu reparador, ele é de coco, mas tem um cheiro de maracujá, que eu não entendi nada. Gente, é sério, gente. Ele é da Humilde Hair, Prus, reparador de pontas, óleo de coco. Mas ele tem cheiro de maracujá. Não entendi nada em relação a esse reparador. Deixa aqui, deixa, abafogar, deixa aqui. Então eu vou colocar reparador. Mais nas pontas. Né? E vamos lá pra touca. Vocês me perguntam, touca, Lilia, eu não consigo fazer a touca. Já tem mais de 20 vídeos aí de touca. Eu tô ensinando a fazer a touca. E hoje aqui é o dia da zoada. E aí, delícia. Vamos lá, gente, o cabelo tá grande. Bom, eu divido meu cabelo no meio. Se você não tiver de prática, use o pente. Devido meu cabelo no meio. E a parte que eu faço. Se eu fizer ao contrário, eu sinto dor de cabeça. Do jeito que eu faço assim, eu não sinto. Então, procura o lado que você não sinta dor de cabeça. Então, divido meu cabelo ao meio. E jogo a parte de trás toda pra frente. Não tem ciência, gente. Com cabelo curto e com cabelo grande, eu consigo fazer a minha touca. Jogo toda pra frente. Essa parte aqui vai continuar aqui. E eu venho com a minha touquinha, que eu já preciso comprar outra. Coloco aqui atrás primeiro. E com o meu dedo polegar, eu boto aqui e vou empurrando o cabelo. Ó, que fácil. Fácil, né? Gente, aqui foi anos e anos de prática pra eu descobrir qual é o lado certo do cabelo. Qual é o melhor jeito de se fazer a touca de nero. Qual é o lado que não me dá dor de cabeça. Né? Então, foi a melhor coisa. Vou rodando, rodando até ajeitar. Bota a mão aqui assim pra ver se não tem nenhum gruminho. E pronto. Touquinha feita. Então, vou ficar com essa touca aqui quase o dia todo. Ou até o dia que eu vier finalizar esse vídeo. Tá bom? E fui. Olá, Bernatikus. Voltamos aí pra finalizar o vídeo da finalização deste cabelo, tá? Tentei gravar pra vocês um pouquinho. Como é que eu finalizo o meu cabelo com as cubas rotativas. Certo? Desculpa o barulho, mas foi em pleno domingo. Então, todo mundo que eu começo a gravar agora é esse rebuliço. Eu já vi que eu tinha que gravar ou de madrugada ou de manhã. Cedo. Porque senão, meu amor, não tem condições nenhuma de gravar vídeo. É neste nível, tá? Bom, finalizar meu cabelo como é que vocês viram aí. Eu já tenho essas cubas rotativas já mais ou menos há três anos. Tá bom? E ultimamente, desde quando eu voltei a alisar o cabelo novamente, eu deixei a chapinha um pouco de lado. Eu só uso chapinha a cada 15 dias. Por que a cada 15 dias? Porque é quando eu faço uma reconstrução no meu cabelo. Então, eu escovo e prancho. Ou quando eu faço um botox, ou quando eu faço uma progressiva, que realmente eu preciso usar aí a chapinha. Mas, se não tiver necessidade, eu não uso a chapinha, tá? Seco aí com a minha escova rotativa. Se eu não me engano, eu paguei nessa escova, na época, 102. Eu comprei na loja das Casas Bahia. Tá? Não comprei pelo SAT. Eu comprei pela própria loja das Casas Bahia. E tenho ela até hoje, né? Por quê? Eu vou tirar aqui a touca pra vocês verem. Eu coloco na touca e ele fica assim. Tá? Com esse efeito. Por quê? Porque eu não seco o meu cabelo. Como ela não é um secador potente, né? Eu não seco o meu cabelo molhado. Tá, meninas? Essa é a dica. Eu tiro bastante o excesso de água na toalha e venho secando o cabelo, tá? Com bastante cuidado. Por isso que eu começo sempre secando pelas pontas e depois que eu vou subindo pro resto do cabelo. Muitas pessoas disseram que a escova rotativa é ruim porque ela não alisa a raiz, né? Que não chega próximo da raiz. Realmente, ela não chega muito próximo à raiz, tá? Mas é técnica. Com o tempo, você consegue sim alisar a raiz. Eu consigo secar minha raiz e manter minha raiz bem lisinha com a escova. Olha isso. Acabou, meninas? Com a escova. Meu cabelo já tá precisando pintar. Com a escova e não tem ciência. Como vocês viram aí, eu seco o meu cabelo todo. Fazendo aqueles movimentos pra dar esse balanço assim nas pontas, né? Eu vou emborcando. Aí vai fazendo cacho. Aí fica assim desse jeito. Então, eu seco o meu cabelo todo. E venho com minha touca. E eu só tiro a touca mesmo na hora que eu vou gravar vídeo ou na hora que eu precisar sair. Aí eu vou lá e retiro a touca. Não tem segredo nenhum. É uma das coisas que eu recomendo bastante. Eu tô pensando em comprar uma outra. Mas ela não é giratória. Tá? Ela é o modelo novo. Que você mesmo faz o movimento. Eu tô pensando em comprar ela futuramente pra poder testar com vocês. Da mesma marca mundial. Tá bom? Foi a melhor marca que eu já comprei. O meu secador que tá chegando também é mundial. Tá? Então, é uma marca aí que tá comigo até hoje. Difícil das outras marcas que eu tenho aqui. Essa escova rotativa tá comigo até hoje. Vai fazer três anos. Certo? E eu gostei muito. É só mesmo ter cuidado, ter prática. Aqui tudo dá certo. Em relação à touca, tá? Como eu fiz a touca bem rapidinho. Deixa eu dar uma dica a vocês. Quando vocês forem fazer a touca. O ideal é vocês descobrirem qual é o lado da cabeça que não vai te incomodar. Isso varia muito de pessoa pra pessoa. Se eu pegar o meu cabelo e jogar pro lado oposto, pro lado esquerdo, eu vou sentir dor de cabeça. Eu vou ficar com o meu couro cabeludo todo dolorido. Então, por isso que eu faço minha touca pro lado direito, tá? E é como eu falei a vocês. É desse jeito que eu ensinei a vocês. Vocês vão pegar o pente. Vão dividir o cabelo. E vão pegar essa parte aqui e jogar toda pra frente. Assim. Tão vendo? Jogou essa parte toda pra frente. A de cá vocês deixam aqui. Vice-versa, dependendo do lado que vocês fizerem. Eu venho com a touca. Coloco primeiro aqui atrás e puxo pra frente. E com meu dedo polegar, eu vou e faço assim, ó. Tão vendo? Puxo pra cá. Coloco a touca. E desse puxo pra cá, é que eu vou com as mãos botando todo o cabelo pra debaixo da touca. Desse jeito, não fica aquele redemoinho aqui em cima. E se ficar o redemoinho, eu não conseguir tirar esse redemoinho girando a touca, eu vou e refaço de novo. Tão vendo? Olha. Não tem ciência nenhuma. Você vai girando a touca. Ó. Viu como é simples e fácil? Gente, é jeito mesmo de fazer. Eu, até hoje, pra aprender a fazer essa touca, essa touca de meia, tá? Deu trabalho. Eu fiz de várias maneiras, eu testei de várias maneiras, eu assisti vários vídeos, até conseguir pegar um jeito que realmente desse certo. E o jeito foi esse que eu faço até hoje, tá? Faço até de olho fechado, sem espelho, sem nada. E é o jeito que dá certo. Eu, particularmente, prefiro toucas apertadas. Não muito apertada, que vai marcar o meu rosto, nada disso. Mas, uma touca que seja apertada, que eu veja que ela não vai sair. Essas toucas, sim, pra quem me pergunta, eu compro geralmente em supermercados. Quando eu vou fazer compra e vejo uma bonitinha, ou em loja de cosméticos. Essas daqui mesmo, foi no supermercado aqui de casa. Tá toda surradinha, coitada. Vou até comprar outra. E, pra mim, essas daqui são melhores. Na minha opinião, tá? Tem gente que usa aquelas de meia calça e tudo, mas eu acho que essas daqui são as melhores. Eu consigo dormir com ela e ela não sai da cabeça. Não compro muito apertada, pra não apertar aqui a testa, a gente não ficar com dor de cabeça, né? Mas, desculpa, gente. Mas, essa é a melhor, tá? O pano dela é ótimo. E eu pago R$3,00, no máximo R$4,00 em uma touca dessa. Tá bom, meninas? Então, tá aí a dica pra vocês. Como eu finalizo o meu cabelo, como eu coloco a touca. E, relembrando novamente a vocês, depois que eu comecei a evitar mais o uso de chapinha toda semana, o cabelo começou a responder melhor, tá? Então, se você tiver aí uma outra forma de não usar chapinha toda semana no cabelo, o seu cabelo agradece. E, pra quem perguntou, quando eu uso chapinha no cabelo, se não for progressivo e nem botox, a minha chapinha é na temperatura de 180 graus, tá? Não mais do que isso, para não estragar os fios, tá bom? Então, eu diminuo bastante aí a temperatura da prancha, né? Por isso que eu quero comprar outra prancha pra eu usar só pra pranchar o cabelo diariamente e deixar uma prancha mais potente pra progressivo. Vai aí a dica pra vocês. Mas, se vocês não tiverem, tiverem só a potente, coloca ela na potência mínima e prancha o cabelo sem medo nenhum. Tá, meus amores? Então, é isso aí. Um beijo e um cheiro. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê like aí, tá? Ative o sininho. Deixa aqui seus comentários, que eu quero saber. E eu vou responder com muito amor e carinho. E até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau.